A gente veio aqui diversas vezes e se negaram a conversar com a gente. Foi pago no valor de R$ 7.500, vocês destruíram, tá entendendo? Com o sonho, vocês destruíram, tá entendendo? Com nossos projetos, com nossos bancos. O judiciário determinou e tá transitado em julgado que a empresa faça o pagamento. A empresa se recusa a pagar. A Patrônia do Consumidor está chegando no Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro da Marisa e do Elvis. Os dois compraram móveis planejados. Só que a questão aqui não é entrega, é discussão sobre a medida do produto. Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês que estão nos assistindo, que tem a empresa obrigação de fazer a medição para fazer o orçamento. O orçamento, como vocês sabem, é obrigatório. Então a empresa tem que fazer a medição, depois da medição é que ela faz o contrato. Se ela tem alguma dúvida, ela pede para o dono do imóvel fornecer a planta do imóvel. Se não tem a planta, vai lá e faz a medição, para depois fazer o contrato, para evitar a dor de cabeça que eles estão vivendo. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Celso. Tudo bom. E aí, Elvis? Tudo bem? Tudo bem, Celso. Então tá. Vocês resolveram comprar um apartamento e o sonho de cada dona de casa é ter os móveis planejados, né? Sim, isso. Aí vocês foram atrás da Duo. Duo Planejados. Essa empresa que está aqui, Duo Planejados. Eles fizeram um contrato, estabeleceram nesse contrato a forma de pagamento, que está aqui atrás, valor de 18 mil reais, para fazer os móveis do seu quarto, o quarto do seu filho, cozinha e mais alguma coisa? E o banheiro. E o banheiro. O banheiro é pouca coisa. Isso. É só embaixo da pia? É. Tá. Exatamente. No total de 18 mil reais. Aí você direitinho começou a pagar as prestações, além dos 7 mil e 500 reais de entrada, você começou a pagar as prestações de 525 reais. Isso. O que aconteceu depois? Aí, quando eu não tinha pegado a chave ainda, eu fiz o contrato, fechei com eles em outubro de 2020. Você foi pegar as chaves do apartamento em 2021? Isso, em abril, quando foi, eu liguei para eles, quando foi em abril, e aí eles mandaram o medidor, né? Só que aí, eles já não queriam me atender mais, eu ligava, mandava mensagem e eles não me atendiam. Inclusive, a gente tem algumas mensagens do WhatsApp aqui, onde você cobra uma devolução por parte do vendedor. Isso. Que parou de conversar com você depois que fez a medição. Só que é importante relatar que antes da medição, você entregou a planta fornecida pela construtora. Isso, entreguei sim. Então, eles tinham o tamanho dos móveis, o pé direito, tudo direitinho. Tinha. Aí, tem a conversa aqui, ó, eles perguntando para vocês, a Du, teria disponibilidade de atender o medidor no dia 22 do 4, né? Previsão de chegada das 15 às 17 horas? E você responde, fechado. Está tudo bem. Sim. Depois da medição, que você acusa aqui, a medição no dia 21 de abril de 2021, Boa tarde, boa noite, André. O rapaz veio hoje. Se puder assinar no sábado, você me avisa, por favor. Então, ele falou que o projeto era em sete dias. E a partir daí, você começa a cobrar oito dias e cobrar e cobrar e cobrar e eles sumiram. Isso. O que aconteceu? Aí, teve um dia que ele falou que estava no ônibus, aí, no outro dia, de novo. Estava bom dia e perguntava. Aí, ele falava que estava de folga. São essas conversas aqui. Até que depois, ele pegou e me respondeu e disse que tinha uma diferença na parede. Aí, com muito custo, né? Porque ele já tinha firmado o contrato. Sim. Ele vem e diz, vou te mandar uma foto do projeto final. Teve uma alteração na altura da parede. Aí, você responde, bom dia, estou esperando desde ontem. Eu e meu marido fomos até a loja ontem. Aí, ele responde, assim que na loja, fala com você... Eu acho que ele quis dizer que assim que ele chegasse na loja, porque toda hora ele... Ah, talvez ele tenha escrito errado. Isso. É. Aí, você pergunta, André, o que está acontecendo? Alguma coisa? Desde o segundo, estou tentando falar com você. E ele não responde. Depois, quando ele responde, ele diz que você ia ter que pagar mais. Isso. Aí, eu pedi o telefone do gerente, que era o livro... E quanto eles queriam que vocês pagassem a mais? R$ 2,900, não é? Quer dizer, o projeto foi feito, as fotos foram mandadas aqui, vou mostrar para vocês. Só que a gente vê aqui um problema. Eles fazem um projeto, né? E está faltando um pedaço aqui, de cima. Está faltando em cima, está faltando em cima. Teria que fechar, como está fechado aqui nesse cantinho. Ele falou que nesse valor tinha que ser entregue assim. Ou seja, tinha que ser entregue com buraco em cima. Isso, 2,37 metros. E aí, não fechava até o teto. Não, não. Então, não é móvel planejado. É. Aí, você compra módulos numa loja, você não precisa comprar móveis planejados. Nessas condições, você disse não, né? Olha aqui, ó. Aqui, o desenho do móvel aqui, foi quando eles começaram. Sim. Está aqui, ó, o desenho. Está certo, ia até o teto. Fizeram o orçamento pela planta. Quando fizeram a medição, mudaram a conversa. Sim. Mas será que a lei autoriza esse tipo de coisa? Deixa eu mostrar o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, para que você possa fazer valer os seus direitos. Olha só o que diz a lei. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes, né? E somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Ou seja, quando fizeram esse contrato aqui, estabeleceram o preço a ser pago. Sim. As condições de pagamento como estabelece a lei. O contrato está aqui, foi assinado por ambas as partes e a partir disso daqui não pode ser mais modificado. Não, eles vieram com o acréscimo de 2.900. Isso. Aí você não aceitou? Não aceitei. Não aceitou. E com toda razão, estava dentro do seu direito. E aí? Aí ele pegou e sugeriu que fizesse, ou eu pagava mais, ou ele fazia o tamanho padrão dos móveis que vende na loja. Eu não aceitei. Ou seja, ficaria aquele buraco em cima. Sim, aí eu não assinei o projeto final. Aí o gerente entrou em contato comigo, falou assim pra mim fazer uma carta de cancelamento que ele ia devolver o meu dinheiro. E aí eu fiz essa carta de cancelamento. Não sabendo que eles pretendiam um cancelamento cobrando uma multa de você. Isso. E 30% eles queriam cobrado. Fizeram a carta, ela fez a carta, olha aqui tem uma foto da carta, fez a carta pedindo cancelamento. Por quê? Porque eles queriam entregar o móvel menor do que a altura do pé direito do quarto e da sala, enfim, de todos os ambientes do apartamento. Aí você fez a carta de cancelamento. Na hora de devolver o dinheiro é que eles disseram pra você que você ia pagar uma multa estabelecida no contrato. Isso. O contrato estabelece de fato uma multa. Se ela der razão à dissolução do contrato, ou seja, desfazer a mento do contrato. Mas não foi o que aconteceu, gente. Não foi ela que quis desfazer o contrato. Ela só queria que fosse entregue como foi combinado. E não como eles queriam fazer. estabelecendo uma multa de 30%. Tá aqui, ó, gente. Olha só. O cancelamento do presente contrato pela contratante deverá ser feito por escrito e acarretará na aplicação de uma multa de 30% do valor global da compra. Se cancelasse depois do projeto final, aí seria 70% de multa. Isso é um absurdo. É uma multa abusiva. Fere o Código de Defesa dos Consumidores. Não pode cobrar multas abusivas desse tamanho. Porque na hora que você termina de fazer o projeto final, você pode ter despesas? Pode. Depois que foi encomendado o móvel, depois que o móvel já chegou e a pessoa vai desistir, aí até cabe uma discussão do tamanho da multa. Mas num contrato pré-estipulado, contrato de adesão, onde as pessoas assinam o que já está escrito, eles não têm a opção de mudar a cláusula contratual, aí não. 30% só porque ela disse que tem que fechar até o teto. Foi isso? Sim. Não teve acordo? Não teve. Não teve acordo. Bom, ela tentou por várias vezes falar com o gerente, aí ligou para ela um senhor que se dizia advogado, você lembra o nome dele? Não. Não lembro. Dizendo que para conversar com ela tinha que ser através de um advogado. E vocês contrataram um advogado. Sim. É, um advogado, né? Sim. E não teve outra forma a não ser demandar uma ação judicial. Sim. Pois é. Isso aconteceu em 2021. Estamos em 2024 e tem decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão está aqui nas minhas mãos. Esse processo, ele transitou em primeira instância, transitou no tribunal, subiu no Superior Tribunal de Justiça, voltou com sentença para que devolvam o dinheiro para eles. Inclusive, os valores hoje estão em R$ 22.140,56, mais R$ 5.997,95 do advogado, ou seja, de honorários, totalizando R$ 28.118,51. Aí eu vou perguntar para vocês, eles pagam? Não. Até agora eles não deram nenhum, não falaram nada, todo mês acontece alguma coisa, que a advogada fala para a gente que eles estão tentando procurar alguns bens que eles consigam ressarcer aquele prejuízo. A advogada deles, a doutora Alessandra, ela está tentando achar alguma coisa na conta da empresa, zerada. Ela está tentando agora achar algum bem em nome da empresa, para depois, inclusive, pedir a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, ir buscar em nome dos sócios algum dinheiro para prestar silos, porque eles não devolvem. Vamos até lá? Porque, olha, como é que vai confiar numa empresa que, primeiro, faz uma medição errada e não assume a sua responsabilidade? E diga-se de passagem, olha só o que diz a lei em relação a isso, segura aqui para mim, por favor. Olha só o que diz a lei em relação à responsabilidade de quem erra, né? Bom fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual é o defeito? O defeito é a medição que foi feita de forma errada. Eles fizeram um cálculo de forma errada, porque eles tinham a planta original, tinham a planta original do apartamento. E lá na planta tem o pé direito, ou seja, a altura do teto. Tem lá, né? Bom, se calcular errado, a responsabilidade é da empresa. O código também tem um artigo para falar a esse respeito. Diz o seguinte, o fornecedor de produto ou serviço, no caso aqui eles fornecem as duas coisas, né? O produto que é os móveis planejados, o serviço que é a instalação dos móveis planejados. Então, vem lá. O fornecedor de produtos ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus propósitos ou representantes autônomos. Quem tem que dizer? Quem tem que dizer? O tamanho certo não é o consumidor. Eles que têm que fazer a medição e não deveriam firmar um contrato, se tem dúvida em relação à medição do móvel que vai ser entregue, do planejado que vai ser entregue. Vamos até lá? Vamos. A patrulha do consumidor está chegando na estrada do Campo Limpo, aqui em Zona Sul de São Paulo, onde fica a Duo, Duo Planejados. Fica logo ali na esquina. Importante dizer para vocês, gente, que na sentença judicial, o juiz é claro dizendo que a obrigação de fazer a medição não é dos consumidores, porque eles estavam alegando que as medidas foram passadas erradas. Isso não existe, gente. Você vai prestar serviço, você vai vender móveis planjados, é o vendedor, é o medidor, é o arquiteto ou o funcionário da empresa que tem a obrigação de fazer a medição. Não pode ser o consumidor. O consumidor não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. Por isso que o Código Defesa do Consumidor estabelece a obrigação do fornecedor em relação aos seus funcionários. Vamos lá. Dá licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Podemos conversar? Quem é o responsável, o seu gerente daqui? Como é seu nome? Nildo. Tudo bem, Nildo? Tudo bem. Conhece o casal, o Elvis e a Marisa? Conhece? Eles compraram... Vamos lá? Dá licença. Então, eles compraram móveis aqui. Sim. E na hora de instalar, ou seja, quando foram fazer a medição, disseram que a medição não era a que deveria ser e que teria um acréscimo no valor. Sim. Só que vocês tinham firmado um contrato antes, né? Vocês mesmos entregaram para a consumidora, para o casal, para o Elvis e para a Marisa. E aqui já estavam as medições que tinham sido entregues pela planta. Então, a planta tem o pé direito, tudo bonitinho. Bom, aí vocês pediram para eles desistirem, considerando que eles não aceitaram o aumento no preço do produto. Pois é. Sim. Pediram para que eles fizessem uma carta de cancelamento. Foi entregue essa carta, que temos a cópia aqui. Fizeram o cancelamento e depois vocês disseram que tinham que pagar uma multa de acordo com o contrato. De fato, o contrato estabelece uma multa de 30%. Está aqui no final do contrato. Só que quando o consumidor desiste, eles não estavam desistindo de nada. Eles queriam a entrega do móvel. Vocês é que quiseram que eles desistissem porque não queriam entregar no valor que foi combinado. A conferência foi emitida, evidente, foi feita depois da entrega do móvel, do imóvel, na verdade. Mas o pé direito já tem na planta. É, mas um deles acho que era fora do padrão, não tinha na planta. Acho que era fora do padrão o pé direito deles. Não, na planta sempre tem o pé direito. O que nós apresentamos é que existia um diferencial de custo. Agora, quanto a sequência, Celso, aí eu não tenho conhecimento, que foi para o nosso juízo, você sabe, a indústria não tem conhecimento. Pois é. Simplesmente passei o valor. Está certo. Agora, em relação à resolução, evidente, a gente está aqui para resolver, não é esse intuito da empresa, causar transtorno a ninguém. É o grupo jogo, né? É, que houve, de fato, aí um diferencial de custo que foi apresentado ao cliente, o cliente se negou a pagar. Então, mas aí o cancelamento devia ser a devolução da quantia paga, não teria dado problema nenhum. Sim, não teria dado problema nenhum. E assim, a gente veio aqui diversas vezes, se negaram a conversar com a gente. Eu atendi você várias vezes. Não se negaram, o André se negou, o André se negou, está aqui a conversa, está aqui, a gente não está mentindo. Não, mas, na verdade, eu que atendi você, entendeu? Na verdade, senhor. Não quiseram fazer acordo, e o último acordo, o pessoal falou para mim, de vontade de vocês, procure a justiça. Eu falei, meu, vocês pegaram o dinheiro da gente, foi pago um valor de 7.500 reais, vocês destruíram, com o sonho, vocês destruíram, com os nossos projetos, com os nossos planos, que a gente estava para se mudar, a gente teve que agiar, eu tive que pegar dinheiro emprestado para poder fazer esses imóveis, senão até hoje, a gente não teria feito, por conta... Por conta que vocês não estabeleceram aquilo que estava no contrato, está entendendo? Ou seja, o pé direito. Não tinha um pé direito, mas assim, no dia eu tinha chamado o rapaz. Então, por que fechado? Não, mas não podia fechar antes. Vocês queriam que a gente desse a entrada e já assinassem. Foi o que vocês fizeram com a gente. Só colocando aqui. Se o vendedor fecha um contrato e esse contrato está estabelecendo um valor, a lei diz que não pode ser mudado. O Código de Defesa do Consumidor é claro, diz, olha, uma vez forçado, o valor não pode ser modificado. Olha aqui, olha. O cliente tem um diferencial de medida, não pode ser alterado? Não, não. Olha aqui, olha. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor... Tem gente que falar com medidas, né? Eu sei. Mas, olha, o fornecedor de serviço, vocês vendem um produto e prestam um serviço. Qual é o serviço? É de confecção do móvel e instalação do móvel. Então, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, está no contrato, né? Obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Eles não concordaram. Então, não pode ser alterado. A lei é clara, né? O consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviço de terceiros não previsto no orçamento prévio. Agora, o código também é claro, dizendo o seguinte, ó, se o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos e seus propósitos representantes autônomos. Quando o vendedor queria fechar o contrato porque queria vender, ele fechou o contrato, estabeleceu um regramento, estabeleceu um preço e aí se houve erro, a empresa deveria ter assumido. Bom, não assumiu. Isso foi para o judiciário. O judiciário determinou e está transitado em julgado que a empresa faça o pagamento. A empresa se recusa a pagar. Então, liga para eles para a gente saber o que está acontecendo. Porque está aqui, sentença transitada em julgado. Esse processo correu na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. Sim. É. Então, por que agora não devolve dinheiro para eles? Porque é o que estabelece a lei. Já tem sentença. E tem sentença do tribunal também. Sim. Ô Celso, há um ano atrás, eu ganhei a segunda instância. Eles ligaram para a minha advogada querendo pagar em 24 vezes. Assim, que 8 mil, só 8 mil foi de entrada. Eu não aceitei também. E aí eles não querem pagar. Já tem um ano que foi a segunda instância. E nada até agora. Nada. É uma situação chata. Uma empresa desse tamanho, eles estão pagando a prestação dos móveis planejados que vão fazer em outro lugar com dinheiro emprestado. Por quê? Porque o dinheiro que eles tinham colocaram aqui. Colocamos e assim, na medida que nós colocamos, nós ficamos assim, nós estávamos com o dinheiro, já estava faltando que a gente pegou uma parte que foi financiada. E de antemão, você já se encontra sem o que você deu e tem que pagar ainda o nome dela por esse motivo. Foi para o Serasa? Foi para o Serasa. a gente teve que... Então, é coisas... Poderam falar no outro, por favor? Está me ouvindo? Eu estou no... O Celso Rússio, na loja, sobre o caso da senhora Maria Arisa Dias Santos. O processo que foi para... Já terminou. Já foi finalizado, né? O impenso, a gente fez uma venda para ela, foi apreendida aqui na loja, só que questões judiciais ainda não foram resolvidas. Pode falar aqui, vou colocar a atenção. Eu vou passar para o Celso, aí ele já finaliza isso, já resolveu uma atenção. Mustafa. Alô, Mustafa? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tá. Então, nós estamos aqui com o casal, a Marisa e o Elvis, e eles estão reclamando que... contrataram o serviço de vocês, aí... Oi? Marisa. Marisa Dias. Marisa Dias Santos Santana. Eles contrataram o serviço de vocês, fizeram um contrato, o vendedor fez um contrato, na hora que foram fazer a medição, disseram, ó, tem uma alteração, porque o pé direito do apartamento não está de acordo com o que a gente previa. Só que a lei estabelece a obrigação, né, do fornecedor de medir, né, antes de contratar. De uma forma ou de outra, o vendedor pediu para que ela fizesse uma carta de destrato, pedindo o cancelamento, ela fez e foi surpreendida com uma multa de 30%. Bom, não teve acordo, transitou em julgado, primeira instância, segunda instância, subiu ou superou o Tribunal de Justiça, desceu, está em fase de execução, e a empresa se nega a devolver o dinheiro. Como é que a gente faz para resolver o problema? Bom, vamos resolver, senhor Celso, tranquilo, deixa eu só levantar direito com o meu jurídico, com o advogado, porque a velha de cabeça aqui eu não consigo entender, mas vamos resolver da melhor forma. Está ótimo, parabéns pela atitude, porque é o que eles querem, só a devolução do valor está corrigido, foi feito o levantamento pelo Tribunal de Justiça, o valor hoje está em R$ 28.118,51, já está crescido aqui os honorários advocatícios que foram estabelecidos por sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, já transitou, está em fase de execução, é só devolver o dinheiro para eles e eles ficam felizes da vida. Não é isso? Vamos resolver isso, eu vou verificar direitinho a parte jurídica para poder ver o que aconteceu realmente, eu não posso te explicar agora, porque é um dos casos que a gente tem, a gente não consegue memorizar, mas avisa o cliente que nós damos o retorno na sexta-feira para ela. Tá, tem uma outra situação que é o seguinte, o nome dela está no Serasa, já em primeiro grau, na sentença do juiz, ele proibiu que o nome dela fosse levado ao SPC ou Serasa, mesmo assim foi colocado, precisa retirar o nome dela do SPC do Serasa, tá bom? Ótimo, muito obrigado, viu? A gente volta a falar em uma semana, tá bom? Já vou, já vou fazer isso, pode deixar. Tá bom? Muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tá bom assim para vocês, em uma semana? Tá bom. Sinto feliz? Até volto. Quase quatro anos, três anos, hein? Então agora, vai ser resolvido. O nosso intuito é só resolver e pegar o nosso dinheiro para a gente poder... Pagar as dívidas. Pagar as dívidas. E tirar seu nome. No Serasa. No Serasa está com o nome sujo. Isso. Tá bom? Então a gente volta em uma semana, obrigado, tá? Parabéns pela solução do problema aí, né? A gente volta em uma semana para mostrar o que aconteceu, tá bom? Assim, provisoriamente? Tá bom, então, tá? Tá, sim. Sendo bom, por todas as partes, Celso Consomano, na Patrônia do Consumidor.